Tudo bem, meu povo? Vamos hoje mostrar pra vocês como é que nós fazemos aqui pra gravar copo arel aqui na loja Doutor Celular. Vale também a mesma regra, né? Pra gravar outros copos que vocês queiram. Nós vamos fazer a demonstração como gravar no arco e também na parte de tinta. Aqui está o meu, ó, já gravei. A gravação perfeita, tá vendo? O alumínio ficou brilhando. Essa é a gravação perfeita, que o alumínio não fica escurecido e o logo fica aparente, né? E a gente vai gravar em cima aqui também. Aí aqui sim, tem que ser escurecido. Recebemos o pedido aqui do nosso cliente, falou pra gente que queria gravar. Montei o projetinho e vamos pro Photoshop. Eu levo os arquivos todos prontos pra máquina pra ser gravado. Ah, Ramiro, mas na máquina dá pra escrever também. Sim, mas no editor da máquina é muito limitado essa questão de fonte e tudo mais. Aqui no Photoshop eu tenho centenas de opções de fontes. Eu não vou dar aula, gente, de Photoshop. Vou mostrar só mais ou menos como eu faço. Tanto é que eu não sou expert de Photoshop. Eu aprendo todo dia com esse negócio aqui. Arquivo, novo. Vou pedir um arquivo em transparência. E clicar em criar. Aí eu vou abrir a ferramenta de texto. Ficou bem pequenininha ali. Vou aumentar pra que vocês possam ver. Apagar esse negócio que tá escrito aqui. Vou escrever o nome do cliente. Rodrigo Laje. Lembrando, pessoal, que é sempre bom vocês pedirem para o cliente escrever no WhatsApp o nome dele. Aí você vai lá, copia e cola aqui. Porque se de repente você errar alguma coisa, você não tem culpa. Você fala, ó, copiei e colei o que você me mandou. Tá na caixa de edição de texto. Vou selecionar aqui o nome. E vou escolher aqui uma fonte. Ok? Mandei quatro opções de fontes para o cliente já escolher. Ele já escolheu. Ele quer uma fonte chamada Atlantic Harlow Solid Italic. Que é essa daqui. Esse nome a gente vai gravar na parte do inox aqui, ó. Na argola. Se eu deixar esse arquivo desse tamanho aqui, quando você fazer o preview lá na máquina, vai aparecer esse quadradão. E na hora que for gravar, vai gravar pequenininho. Então eu tenho que ocupar toda essa área aqui. Como eu faço isso? Clica na primeira ferramenta, que é a de seleção. Lá no cantinho. E aumenta a letra. Aumentei. Venho aqui em cima. E vou para essa opção aqui, que é para fechar o quadro. Tá vendo? Ferramenta corte. Vai abrir a edição. Você sobe até no limite. Agora na parte de cima. Do lado. E aqui. E venho aqui e confirmo. Agora, quando eu apertar lá na máquina o preview, ele vai me mostrar não aquele quadradão, mas esse quadradinho aqui. Ou seja, a gravação, a partir do momento que você escolheu o ponto, vai começar certinho daqui e aqui. Então você sabe que vai ocupar esse espaço de gravação. Se de repente você deixa esse espaço em branco, aí fica aqui marcando que vai começar a gravar nesse intervalo. E a letra sai pequenininha. Então tem que ocupar todo o quadro. Não vou salvar porque eu já estou com os arquivos prontos. E agora vamos para o que o cliente quer gravar. É o cliente número 1. Eu vim aqui no... Esse cliente ele quer 3 copos. Então eu montei aqui um esqueminha, certo? Mandei para ele aprovar. Ele aprovou. Ele quer que grava o nome dele. Só que no caso aqui, cada copo vai um nome, né? Éder Oliveira, Rodrigo Lage e Ronaldo Lage. São 3 copos que a gente vai gravar. Mas hoje eu vou fazer a demonstração, a videoaula em cima do copo preto. Aquele que é que grava o mascote do Atlético Mineiro. Ele me mandou a imagem aqui, ó. Já tinha aberto, então tá nos presets aqui. Vou diminuir a imagem, ó. Né? Mesma forma. Aqui agora é Photoshop puro. Aprenda a fazer isso. Com a ferramenta aqui eu vou selecionar, ó. E vou deixar isso aqui, ó. Dá dois cliques aqui na imagem primeiro. Para você destravar ela. E vamos deixá-la em transparência. Vamos colocar uma 90%. Pronto. Ah, vamos desfazer porque é o seguinte, pessoal. Vocês tem que ter na cabeça sempre que o laser vai queimar onde está preto. Ele vai gravar onde está preto. Então vamos converter aqui onde está a raposa para a cor preto. Então a gente vem aqui no baldinho de tinta. Não está o preto selecionado. Então eu seleciono aqui, escolho uma cor. E ok. Aí eu vou pintar de preto aqui, ó. Todos os lugares que tem a raposa. Ok? Vou fazendo tudo isso. Pintando. Não vou fazer tudo porque eu já estou com essa imagem preparada. E como eu disse, não é aula de Photoshop. Esse canto aqui agora. Pronto. Ctrl e mais. Ele dá um zoom, tá vendo? Ctrl mais e dá zoom. Pronto. Ctrl menos. Diminui. Agora eu vou na ferramenta varinha mágica. Aqui eu escolho a tolerância que eu quero que seleciona o azul. No caso ele vai deixar só o preto. Cliquei com a varinha mágica. Delete. Ficou só algumas partes aqui. Em azul eu posso usar a varinha aqui também, ó. Só que ela está com muita tolerância. Ela vai apagar tudo. Então diminui a tolerância. Para cinquenta. Vamos ver aqui. Vamos clicar fora. Ó. Isso. Coloquei cinquenta de tolerância. Ele deixou eu apagar. Pode até diminuir mais a tolerância, ó. Para trinta. Ele estava pegando muito preto. Não. Trinta ficou pouco. Vamos colocar quarenta. Quarenta de tolerância. Pode. Ah. Vou ter que voltar para cinquenta mesmo. Qualquer coisa você pode fazer isso na unha também. Pixel por pixel. Setenta. É que depende de onde você clica, tá? Pronto. Já estou com a minha raposa preparada. Vou fechar o quadro aqui, ó. Por causa do preview, né? Para não ficar um quadradão. Aí vai gravar. Está pequeno. Pronto. Pronto. Aí agora eu vou aqui, ó. Em arquivo. Salvar como. Coloco um nome lá. Raposa. Sei lá o que você quer. E eu gosto de salvar em BMP. Salvar. Pronto. No copo preto também vai o logo do Atlético Mineiro. Então vamos abrir aqui o logo do Atlético Mineiro. Já está aqui, ó. Pré-salvo. Ah, o arquivo não existe mais. Ó. Pode ser esse aqui mesmo. Você pega no Google essas imagens, tá? Então é o seguinte, pessoal. Vamos destravar aqui, ó. Dá dois cliques, ó. Ah, já está destravada, né? Já está. Porque é um PNG. Aqui você tem que botar na cabeça o seguinte. Toda vez. O laser vai queimar onde está preto. Então deixa a estrelinha preta. Essa argola vai queimar. Então aqui você vai escolher de acordo com o copo. O que você quer que grave. Se você quer que grava as letras. Aqui vai queimar toda essa parte aqui, ó. O A, o C. Não vai queimar. Então olha como que eu preparei o meu arquivo aqui, ó. Eu fiz dessa forma, ó. Tá vendo, ó. Olha o jeito que eu preparei o meu arquivo. Eu vou gravar no copo preto. Então tenha na cabeça. Onde está branco vai continuar a cor do copo. Preto. E onde está preto é onde o laser vai queimar. Então a estrela vai ficar com cor de alumínio. Essas laterais. E o C, A, M também. Vocês entenderam? Então dessa forma que eu preparei o meu arquivo. Ok? E aí vocês escolhem aqui o que você quer gravar. Se o copo fosse branco, você teria que inverter. Por exemplo. Entendeu? O que eu quero que vocês coloquem na cabeça é. Assim como no logo lá do Atlético Mineiro. Aqui no logo do cruzeiro. O laser vai queimar onde está preto. Como sempre. Então você quer que apareça a palavra cruzeiro. Queimada lá. Ou seja, que o laser grave. E no fundo vai ficar a tinta do copo. A cor de copo que você escolher. Então é isso. Todos os lugares que eu estou pintando de preto. Vai ser gravado. Como eu já preparei esse logo. Para adiantar. No caso do cruzeiro. Vai ficar dessa forma aqui. É dessa forma que vai ser gravado no copo. Bom pessoal. Aqui no computador não tem segredo. Imagens dentro do pendrive. Vamos plugar na máquina. Aqui eu vou em imagem. Maneje. Aqui desse lado é o meu pendrive. Então eu fiz uma pastinha. Copo Arel clientes. E está o nome do cliente aqui embaixo. Rodrigo Lache. E vou lá em pronto. Que é onde eu salvei meus arquivos. Todos esses aqui eu vou usar para gravar os três copos do meu cliente. Então eu vou selecionar todos aqui. E vou importar. Pronto. Importado com sucesso. Posso fechar aqui. E aqui eu posso cancelar também. Ok. Já passamos os arquivos para o computador. Então agora vamos primeiro gravar o nome. Do Eder Oliveira. Que é o amigo do Rodrigo. Aqui no ar. Então aqui na máquina a gente vai aqui em imagem. Dá um clique aqui dentro. Em qualquer lugar. E a gente vai encontrar o nome. Eder Oliveira. Está aqui. E open. Abriu. A gente vai diminuir. Porque vai estar muito grande. Vou clicar aqui no centralizar. Ah. Para tudo. Foco gente. Pelo amor de Deus. Não faça nada antes de começar o foco. Tá. Ó. Máquina de 20 watts. A TVK 958A. Ela faz o foco automático tranquilamente. A de 6 watts. 958B não faz o foco. Top. Fiz o foco. Agora eu vou girar a minha imagem aqui. Clico aqui em transform. E vou girar 90 graus. Porque se eu gravar assim. Vai sair errado né. O copo está assim ó. Nessa posição. Vou fazer já um preview aqui ó. No infrared. Veja vocês que está muito grande. Vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse. Está muito grande. Apertei no Tio Center de novo. Preview. O logo da Ariel está aqui. Mas ele quer gravar o nome. Ao inverso. Atrás do copo. Então tem que se atentar em todos esses detalhes. Copo ao contrário. Copo focado. Isso aqui é um grande trunfo pessoal ó. Pasta. Térmica. De CPU de computador. Qualquer loja de informática que você encontra. Vocês vão ver para que que serve. Essa pasta térmica. Ela substitui. Esse produto aqui ó. É muito caro esse produto. Muito caro. Essa pasta. Ela substitui. Aquele reagente. E o bom é que ela é muito mais barata. Baratinho. E rende demais. Passa assim ó. De forma uniforme. E vamos gravar. Depois que eu passei a pasta. Fica mais fácil ver o preview do infrared. Aqui é beleza. Dá para a gente aumentar um pouquinho o nome aqui. Vamos dar um zoom. Preview. E agora é só centralizar aqui. Ter certeza que está ajustado né. Deixa eu olhar. Aqui ó. Para ficar igual do outro lado. Eu vou aqui em select. Vou marcar aqui 1.0. Aí marca o que você quiser. E eu vou dar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Porque quando eu for gravar lá do outro lado. Eu dou 6 toques também. Para baixo. Para ficar padrão. Na mesma distância aqui centralizado. Para o meu infrared. Ligo o laser. Aqui. Eu vou colocar. 30 de velocidade. 98% de potência. E vou colocar aqui em dot. E as outras configurações aqui ó. Open delay. Close delay. Essas configurações eu nunca mexo. Porque já veio assim na minha máquina. Aqui eu não mexo. Aqui para baixo também não mexo nada. A única coisa que eu vou alterar. É o speed. E a potência. A frequência kHz. Eu vou deixar em 20.000 mesmo. Antes de apertar o print. A gente tenha certeza que está focado. Que está com a potência e velocidade certa. E que está na orientação correta. Se o copo tivesse tipo assim. Gravaria errado. Eu já fiz isso. Eu já gravei copo de ponta cabeça. E não preste atenção. Então preste atenção na orientação também. Eu tive que virar para 90 graus. Para obedecer a posição do copo. Vamos gravar. Pessoal não se esqueça. Deixar um like para a gente. Dá essa moral para nós. Se inscreve no canal. É um tipo de conteúdo que é difícil encontrar. Quando acha é chinês. Não dá para entender nada. Então se inscreve no nosso canal. Fortalece a gente. Traz monetização para nós. Papai agradece. Rosa Antonella. Bruninho também. E voltando ao assunto. Pessoal. Percebam que está gravando bem devagar. Essa máquina. Eu posso gravar ela a 1500 tranquilamente. Só que eu já gravei vários copos no ar. E a gente sabe que quando nós estamos gravando no inox. Aqui na parte metálica. Precisa ficar uma gravação escura. Senão fica feio. Então quanto mais preto. Melhor fica. Então essa foi a melhor configuração. De dezenas de copos que eu já gravei. Detalhe. Tinha vez que eu colocava tipo. 300 de velocidade. 100% de potência. E passava 4 vezes. 3 vezes. Não há necessidade. Fazendo essa configuração. Passe uma vez somente. Se eu passar de novo. O laser agora. Depois que terminar. Nessa mesma configuração. Vai clarear a minha fonte. A minha letra. Ao invés de ficar preto assim bonitinho. Vai clarear. Então passa uma vez só. Vou desligar o laser. Para evitar acidentes. Ficou. Espetacular. Olha. Nossa senhora. Está quente. Depois a gente vai lavar e mostrar para vocês. Se eu fosse gravar outro copo. Eu poderia vir aqui. Em arquivo. Save as. E salvar. E colocar um nome aqui no projeto. Como eu sou. Poeder. Eu só vou gravar um copo. Então já era. Posso deletar. O arquivo continua na máquina. Tá. Não deletou o arquivo não. Deletou o projeto. Então vamos puxar de novo outra imagem. Na hora que a gente for gravar na parte de tinta. Na parte pintada. É outra técnica. Tá. É diferente. E cada cor de copo. É uma configuração. Infelizmente. Aqui eu tenho uma configuração para o copo preto. Que já tem na minha cabeça. Que para o copo laranja. Por exemplo. Não serve. Não queima totalmente. Não fica legal. Então cada copo que você for gravar. De cores diferentes. Infelizmente. Você vai ter que ir ao longo do tempo. Conforme vai gravando as cores dos copos. E gravando os vídeos no seu celular. Para você ver qual configuração você usou. Naquele determinado copo. Daquela determinada cor. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Pessoal. Detalhe muito importante. Quando estiver gravando. Cuidado para não esbarrar no copo. Não bater. Porque se você tirar do lugar. Aí complicou. Principalmente. Se for na parte de tinta. Que as vezes. Você precisa passar o laser. No mesmo lugar. Várias vezes. Agora eu vou gravar o logo. Nessa região. Só que repare. Que o mesmo foco que é aqui. Não vai ser aqui. Então. O que que eu faço. Até esqueci de falar no começo. Eu fiz esse suporte. Que atrás onde vai a bunda do copo. É maior. Mais alto. E na frente onde vai a boca. É mais baixo. E além disso. Eu uso essas espumas. Né. E esse EVA. Para mim. Controlar a altura. Abaixar. Ou diminuir. De acordo com o foco. Aqui nesses cortes. Aqui da máquina. Olhando de frente. Eu consigo ver. Se o copo está no nível. Ou não. Então agora eu vou puxar. O meu arquivo. Imagem. Clico aqui de novo. E vou puxar o logo do. Atlético Mineiro. Desligo o laser. Pelo amor de Deus. Porque senão vai que acontece um acidente. Né. Eu bato aqui nesse print. Aqui sem querer. Aí acaba com a brincadeira. Em transform. E vou girar ele 90 graus. Para deixar na posição. Que obedece o copo. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou fazer agora um preview. Ó. Tá vendo um laser. Tá vendo aqui. E aqui é bem baixada. Fique melhor gravar aqui ó. Que aqui tem um espaço maior reto. Vocês entenderam? A ciência. Quer ver? Vamos baixar o laser um pouco aqui ó. Em cima do logo do Arel. Porque aqui vai ter essa descida. Não vai dar um foco legal. Então pode ser que fica cor diferente aqui. Vamos colocar lá em cima do logo do Arel. Para vocês terem uma ideia. Ó. Até esse tanto um pouquinho mais. Eu consigo gravar com perfeição. Esse tanto aqui ó. Até esse tanto aqui. Eu consigo gravar sem perder o foco do laser. Ajusto aqui. Para ficar retinho. Vou dar uns dois toques para lá. Um. Dois. Tem o R lá né. E eu vou ter que focar aqui de novo né. Deixa eu ver se está no nível. Vou ter que. Agora eu vou ter que descer a bunda do copo. Que eu vou gravar mais para o fundo. Deixa eu ver se está no nível. Vou ter que erguer a frente. Agora eu vou fazer o foco. Ótimo. Vai ficar melhor aqui do que aqui o logo do Atlético Mineiro. E agora enquadrar aqui ó. Para a gente seguir o mesmo padrão. Para não ficar desalinhado. Em relação ao logo do Arel. Acho que está bem legal. Tem que subir ele né. Porque senão eu vou gravar em cima do logo do Arel. Aqui eu só estou usando aqui ó. Para ver onde o preview está passando. Para ver se está alinhado. Vou subir agora ó. Um passo de irinha. Vou subir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Ó. Está retinho. Está vendo ó. Vamos para a configuração aqui agora no preto. Copo preto. Configuração eu uso. Trezentos de velocidade. Trinta de potência. E coloco em dot. Dot ou mono. Não muda muita coisa não. Eu uso um dos dois. Na maioria das vezes é o dot. Fiz o preview de novo. Vamos para as conferências. Focou? Sim. Ajustou? Alinhou? Sim. Potência? Ok. Velocidade? Ok. Frequência hertz. Não mexi. Nada mais mexi. Está em dot. Meu copo está pronto para gravar. Eu quero que fique nessa tonalidade aqui. Do arel. Clarinho. Valendo. Ligo o laser. E vamos para o show. Cuidado para não bater no copo. Para não tirar o foco. Está ficando excelente. No fim eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente faz para deixar mais bonito. Mais claro ainda. Já mostramos na live. Mas a live a gente teve a infelicidade de pegar o copo laranja. E como eu falei para vocês é outra coisa. Outra configuração. Se eu colocar o copo laranja aqui não vai ficar desse jeito. É incrível. Cada copo é uma configuração de potência, velocidade e etc. Mas está ficando perfeitinho. Vai ficar lindo lindo esse copo. Nem vou precisar passar o laser mais que uma vez. Se eu passar o laser de novo eu vou escurecer. Aí não vai ficar legal. Vai ficar escuro a gravação. Fica feio. Ficou perfeito gente. Top para caramba. Depois eu vou mostrar para vocês depois que limpar. Estamos aqui com o copo gold. Como eu falei para vocês. Cada copo reage de uma forma a queima do laser. Vou dar um exemplo para vocês. Agora chegou a hora de eu gravar o logo do cruzeiro no copo. Na parte de tinta. Repare vocês. Olha o logo da areola aqui. Vocês vão perceber que no copo preto o alumínio fica brilhante. Na hora que gravou lá na fábrica para gravar o logo. Já o do copo gold ele não fica brilhante. Ele fica mais escurecido. Então para eles chegarem nesse ponto G aqui melhor possível. Eles fizeram o teste em outro copo. Para ver qual potência e velocidade deveria usar. E eu não vou fazer isso por quê? Porque eu não vou estragar um copo para ficar testando. Pensando nisso eu já gravei um outro copo gold. E a gravação ficou um pouco mais escurecida do que o logo da areola. Então não ficou muito legal. Porque nem ficou cor de alumínio. Que nem o copo preto né. E nem ficou escuro. Ficou meio termo. Então aqui eu vou usar uma tática diferente. Eu vou gravar na mesma tonalidade escura que eu gravei aqui no arco. Para ficar preto. Como o copo é claro. Vai ficar bem bacana. Copo rosa. Copo branco. Copo laranja. Copo amarelo. Fica legal uma gravação preta. Agora se fosse um copo escuro, azul escuro, roxo. Aí eu conseguiria chegar nessa tonalidade aqui. Brilhante. Porque eu já gravei um desse. Ficou perfeito assim. Então eu já foquei. Vou usar a mesma configuração que eu usei para gravar alumínio lá em cima. 30, 98. E aqui. Dot. Preview. Já enquadrei tudo bonitinho. E passei a pasta térmica também. Não sei se vai ter efeito. Porque aqui a pasta térmica está em contato com a pintura do alumínio. Com a tinta. Lá não. É diretamente com o alumínio. Ou inox. Sei lá. Ou metal. Acredito que vai ficar bem preto. Bem escuro. Vamos então gravar o logo do cruzeiro. Ligar o laser. Já conferi o sentido aqui. A orientação. Girei 90 graus. O copo também está na mesma posição. Confere velocidade. Confere potência. Ver se está em dot ou em mono. E couro. Olha aí. Vai ficar excelente. Vai ficar perfeito. Bonito. Esse cliente ele comprou três copos. Esse cliente é do estado do Pará. Achou nós no Google. Ou nas redes sociais. Como Instagram. Facebook. Youtube. E você cliente final. Que quer dar um presente de qualidade para a sua pessoa amada. Entre em contato com a gente também. Se eu passar de novo. Vai clarear. Então vou passar uma vez só. Igual lá em cima. Pessoal. Agora essa dica vale pics. Dica valiosa. Repare que nós gravamos o logo aqui do Atlético Mineiro. Não ficou brilhando assim branquinho. Que nem o logo do Arel. Aqui ó. Doutor Celar. Brilhando. Coraçãozinho. Brilhando. Tudo branquinho. Clarinho. Mas por que não ficou clarinho? Sendo que é a mesma potência que eu usei para gravar esse outro copo. O segredo está aqui agora. Brilho alumínio. E tem outra coisa que eu vou mostrar. Primeiro é o brilho alumínio. Passar aqui em cima. E vamos deixar ele dar uma curtida. Se eu gravar com 320. 300 de velocidade e 20 de potência. Fica mais claro. Quanto mais potência coloca mais escurece. E a outra dica que vale fixo. É isso aqui ó. Ponta de feltro. Retífica. E pasta para polir alumínio. Passar um pouquinho aqui ó. E com a retífica agora. Vou olhar a pontinha aqui da retífica com o brilho alumínio. E vai voar sujeira para todo lado agora. E nós vamos aqui ó. Mostrar. Para ficar branquinho. Para ficar tranquilo que não arranca a tinta tá. Só que procure. Passar a retífica bem dentro. Da onde fez a gravação. A gente vai lavar agora. E daqui a pouco a gente vê o resultado. De tudo. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma